Olá, estamos em mais um programa Viver Direito, sempre com um convidado especial e essa é uma oportunidade de Deus para instrumentalizar você enquanto cidadão e sujeito de direito. Então, fica com a gente! No programa Viver Direito de hoje, temos a presença da doutora Lorena Laje, que é advogada e muito envolvida com o meio de direito, tecnologia e inovação e vai falar com a gente um pouquinho sobre esse tema. Muito obrigada! Obrigada a você, Graça! É um prazer estar aqui. Que bom! Conta pra gente desse momento novo do direito, de viver essa questão das startups, da tecnologia e trazer isso para o mundo do direito. Como é que funciona tudo isso, essa casadinha? É uma casadinha difícil, na verdade. Nem é tanto uma casadinha. A coisa é realmente muito nova para o direito, falar de tecnologia, inovação, trazer um pouco desse mundo para o direito que é tão tradicional, que está anos luz atrás do que está acontecendo hoje, é muito complicado. Por óbvio, o direito sempre regula só depois que a gente tem o problema, que a tecnologia já aconteceu, que tudo passou. Então, esse é um grande problema que a gente vive hoje. Mas a gente tem movimentos muito importantes que estão tentando essa aproximação. Inclusive, dentro da UAB tem uma comissão, não tem? De startups? Exato! Já vai fazer um ano, tem a Comissão de Direito para as Startups da UAB-MG, que é uma comissão que está super à frente, engajada em vários movimentos, em várias palestras, workshops, muitos movimentos mesmo para interagir esse meio do direito com a tecnologia. Então, a gente fica muito feliz porque alguma coisa a gente tem agora, a gente consegue mostrar para as pessoas, para os empreendedores, que a UAB e que o advogado, na verdade, é um parceiro do empreendimento deles, do projeto deles, da startup. Então, tem sido algo muito legal, mas é algo muito recente ao mesmo tempo, muito novo e que a gente está aprendendo a cada dia como aproximar. Porque a casadinha não é fácil. Realmente, é um meio muito tradicional, mas que a gente, aos poucos, está conseguindo levar um pouco de tudo. Por exemplo, eu lembro que eu participei de um evento da Conferência da Advocacia Mineira em Juiz de Fora e tinha um dos ciclos de palestras da comissão de startups. E eu lembro de um momento que eles falaram até da questão do papel, de tirar o papel, de sistematizar, de organizar. Isso também tem a ver com essa inovação? Traz um pouquinho. Tem muito a ver, sim. Eu, principalmente, atuo também com a parte do direito digital. E esse é um grande problema que a gente fala, tem até uma divisão, a binariedade aí, do meio tradicional que a gente brinca e do meio de inovação das startups. Então, tem as empresas tradicionalíssimas e, hoje em dia, tem esse movimento muito grande das startups, das empresas mais de base tecnológica. E, realmente, esse é um grande problema. A gente tenta falar disso para as empresas tradicionais, elas têm até receio. Não, é preciso papel assinado, sendo que hoje a gente já tem o contrato pode ser assinado... Eletronicamente. Eletronicamente, sem qualquer problema, com o mesmo valor e dependendo com o valor até melhor, pela questão de provas. Tem vários sistemas de startups que conseguem colocar lá o local que foi assinado, o local geográfico, as pessoas que foram assinadas, quem estava envolvido, com maior segurança até do que no papel, no físico. Então, na verdade, é uma coisa muito boa. E o que eles vêm trazer de inovação, então? Quais são as ideias que já estão surgindo? A gente tem muitas ideias, assim, o tempo todo. Eu brinco que quando a gente vai em um evento... É uma comissão criativa. É... Dentro da comissão, a gente tem vários eventos que a gente quer envolver esse meio do direito com as startups. E aí a gente tem até as startups jurídicas, que são as Law Techs ou Legal Techs. Essas startups têm um movimento bem forte, são muito importantes para nós do direito, porque permitem várias soluções para o nosso dia a dia. O meio jurídico, ele é muito tradicional, ele é muito mecanizado, né? Tudo... A gente faz uma questão... Várias coisas que não envolvem tanto a nossa atividade cognitiva, mas muito mais o copiar e colar, coisas que o robô poderia fazer. E tudo que um robô pode fazer, a gente... A startup pode achar uma solução de base tecnológica, a empresa pode achar uma solução. Para acelerar um pouco esse trabalho. Exato. Então a gente tem várias startups jurídicas, Law Techs e Legal Techs, que facilitam o nosso trabalho. E que às vezes a gente nem percebe que é mecanizado, não é? Não percebe. A gente já está acostumado a fazer aquele papel, que a gente pensa, nossa, é nosso trabalho como advogado fazer isso. Mas não necessariamente. O que já está lá sempre, por exemplo, o cabeçalho da petição. É sempre aquele mesmo cabeçalho. A gente tem que preencher algumas bocas informações. Então tem várias coisas que podem facilitar o nosso dia a dia. E deixar a parte intelectual para o que realmente é intelectual, que é o nosso estudo. Exato. Esse é o grande ponto. Os advogados às vezes ficam muito assustados, porque tem gente que fala, ah, o advogado vai acabar. Não vai acabar. Nossa atividade cognitiva é extremamente essencial. O advogado é essencial. A gente precisa até ensinar a máquina. A máquina não sabe sozinha. Nós é que treinamos a inteligência artificial para fazer o que a gente faz. O que a máquina vai conseguir fazer é o que é mecanizado, o que é óbvio por fazer. Mas desenvolver teses, utilizar a atividade cognitiva que a gente precisa, nós advogados é que temos que fazer. Então essas startups são extremamente importantes para nós. Eu faço parte da B2L, que é a Associação Brasileira de Law Techs e Legal Techs. E dentro da B2L, lá no site da B2L, vocês podem ver, tem o radar da B2L com todas as startups jurídicas. Eu consultei há pouco tempo. A B2L tem cerca de um ano também. E já tem mais de 100 startups, mais de 100 soluções que auxiliam o papel do advogado. Então a gente tem várias soluções. Então são 100 voltadas para essa área jurídica? Só para a área jurídica. A gente já tem mais de 100 só para a área jurídica. Então tem solução assim. Às vezes as pessoas pensam, ah, não tem. Tem. Tem muita solução para muita coisa. E para além dessas 100 na área jurídica, tem cerca de quantas, mais ou menos, no geral? No geral, de startups, no geral, realmente não consigo te precisar. Então tem muito. Eu estou falando assim, dentro da associação. Já tem tantos envolvidos assim em um ano. Da B2L, sim. Da jurídica, sim. E aí a gente tem a ABS, que é a Associação Brasileira de Startups, mas eu realmente não sei. E aí são startups no geral, todas as startups, mas eu não sei precisar quantas a gente tem hoje. Ou seja, tem associações, além da B2L, tem a? ABS, Associação Brasileira de Startups. É uma área que tem crescido muito. O que as pessoas podem entender como startup? Parece algo simples, mas é um conceito novo. É um conceito novo. Basicamente é um modelo de negócios. Às vezes até o advogado se confunde, né? E em muita palestra que eu dou, às vezes os administradores também perguntam, tá, é uma outra empresa? Não, é uma empresa como qualquer outra, né? A parte societária dela, tudo é idêntico. A questão é que é uma empresa de base tecnológica. Então a gente tem alguns requisitos para considerar uma startup. Tem discussões sobre quais são especificamente os requisitos, mas assim, o que é normal, tranquilo e pacificado. A startup é uma empresa de base tecnológica, né? Que ela vai trabalhar com coisas de inovação. Então são coisas novas, não é algo que já existe. Então ela vai trazer alguma solução nova para uma dor do mercado. O que é a dor do mercado? É algum problema que a gente tem, alguma coisa que a gente faz no dia a dia. O grande exemplo aí, a gente tem o Uber, o Cabify, as empresas de locomoção. A gente tinha um problema de locomoção. Nem todo mundo se adaptava à forma que existia. Eu usava o transporte público ou o transporte de táxis que já existia. E aí eles viram essa dor do mercado. Olha, a gente tem um buraco aqui que a gente pode inovar e trazer uma plataforma que vai ligar. Então são startups? São startups. Essas empresas também são startups. Então elas vão trazer, elas têm recursos enxutos também. As startups são muito conhecidas por isso. Porque você não precisa ter dinheiro. Muita gente pensa, eu preciso ter dinheiro para empreender, para ter o meu negócio, para ter uma startup. Não. A startup já é conhecida por recursos enxutos. Por não ter condições mesmo, ela vai, a gente chama do bootstrapping normalmente, ela vai do recurso próprio, tentando empreender, usa de processos de aceleração. A gente tem incubadoras, pré-aceleradoras, aceleradoras, que são empresas que auxiliam as startups a desenvolver todo o seu processo. Vamos deixar as pessoas curiosas para o segundo bloco, porque já acabou o nosso primeiro bloco, o nosso tempo. E temos muito assunto pela frente, porque isso é algo muito interessante e atual. Então fica com a gente.